Música Olá, pessoal! Meu nome é Fernanda Teixeira e hoje nós vamos falar sobre o Enem. Então, hoje a gente vai falar sobre alguma questão do Enem. A de hoje é a questão número 2 do Caderno Azul de 2018. Bom, aqui a gente tem uma tirinha. São duas pessoas que estão conversando, dois meninos. Bom, ele começa a falar assim. Quando eu tinha 5 anos, todo mundo me disse para ser um grande garoto, um menino grande, crescido. Então, quando ele tinha 10 anos, disseram para ele ser mais maduro. Now, they say it's time to start acting like an adult. Ah, agora estão dizendo que é para eu agir mais como um adulto. At this rate, I'll be eligible for social security before I graduate from high school. Se eu continuar nesse ritmo, eu vou conseguir o meu seguro de previdência social antes mesmo de terminar o ensino médio. Só aqui a gente consegue entender que são dois meninos que são adolescentes e ainda estão no ensino médio, pois ele acabou de dizer que ainda não terminou o ensino médio, certo? Então, vamos para a pergunta. No cartum, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... Letra A, se aposente imprematuramente? Não, não se trata disso. Letra B, amadureça precocemente. Sim, exatamente. Aqui está falando que a sociedade vive insistindo para que ele cresça muito antes do que ele está preparado. Então, amadurecer precocemente. Letra B. Letra C, estude aplicadamente. O texto nem fala sobre estudar, nada a ver com isso. Letra D, se forme rapidamente. Também não é nessa linha, não está falando sobre ele se graduar rapidamente. E letra E, ouça atentamente. Também não é por aí. Então, letra B é o gabarito dessa questão, amadureça precocemente. Tranquilo? Então, espero que tenha sorte e até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.